Então, o que que acontece? Eu fui, cheguei de carro pra botar o carro, ela, no apartamento dela, numa garagem escura, o cara cismou com a minha cara, do nada, me puxou uma peixeira desse tamanho, viu? E falou assim, eu vou te matar aqui na garagem. Eu fui malandro, tinha 23 anos, 22 anos, e eu fui recuando pra trás, querendo sair fora da garagem, né? Aquela rampinha da garagem assim, né? Eu abri a porta, olhei pro cara, o cara com a faca. Aí, quando eu cheguei, que eu tava na rua, né? Ele vem chegando perto, ele me mandou a facada. Eu tirei a faca dele, mandei um timata nele. E, porra, apaguei o cara lá, desmaiei o cara lá, e a faca lanhou aqui, ó. Eu tenho até hoje a cicatriz na barriga, né? Mas eu acabei com o cara, o cara foi preso, foi pro hospital, depois foi preso, né? Mas se não fosse o jiu-jitsu, eu tava ferrado, né? E aí